Salve, salve, rapaziada! Como é que vocês estão? Tem tranquilidade? Rapaziada, é o seguinte, cara, vamos começar mais um vídeo cabuloso aqui, dessa vez, família, tamo aqui, ó, um globalzinho jogando a sério no CS2 naquele jeitão, fechou, rapaziada? Tamo jogando modo competitivo e tudo naquele jeitão, porque o modo Premiere eu vou jogar mais quando eu tiver time fechado, porque, na moral, não dá pra jogar Premiere sozinho, mano. É muita doação de vida. E tá certo, tá certo pra caramba. É uma gameplay muito boa, mas não dá pra jogar sozinho, rapaziada, não dá mesmo. Então, Premiere eu só vou jogar quando eu tiver com os moleque lá, aquela panelinha selvagem, fechou, rapaziada? Então, rapaziada, é o seguinte também, quem quiser evoluir no jogo aí, aprender a jogar o CS de verdade, aprender a ficar bom no jogo, eu faço uma mentoria pra ajudar vocês a ficar bom no jogo de verdade aí, cara. Então, quem tiver interesse na mentoria, me chama lá no Instagram, com dois pés na porta, pra gente conversar sobre valores e etc, fechou, família? Eu garanto que vai abrir a mente de vocês e vocês vão gostar demais, mano, o feedback tá sensacional. E, galera, é o seguinte, cara, também vou mandar aqui um salve e um agradecimento muito especial pra galera que assinou o prêmio, que assinou o membro no canal aí, cara. Vamos começar tudo de novo, vamos mandar um salve pro Seninha, pro Flávio Katz, pro DJ, DJ Joe, ou The Joe, não sei mais sério, pro Daniel Santana, vulgo Dani, tá ligado? Dani, Dani, Calabresa. Um salve pro Angel, um salve pra mim mesmo. Um salve pro Juliano também, que assinou o Tareba Master. Juliano, me manda seu Steam pra poder adicionar, cara. Me manda pra nós aí com dois pés na porta, assinou o Tareba Master. E um salve pro canal do Chama, família, fortalecendo com dois pés na porta. Quem quiser assinar o membro aí e ganhar um salve e etc, tudo, pode assinar no canal aí com dois pés na porta e vai ganhar um salve selvagem no vídeo, fechou, família? E não esquece de deixar o like e se inscrever no canal pra gente bater 15k de inscrito, fechou? Tamo junto demais e bora pro vídeo. O Premier ficou legal mesmo, mas só dá pra jogar lobby fechado, não dá pra jogar sozinho não. É, então, isso é o problema. Eu vou ficar usando o competente pra fazer conteúdo, véi. O Premier... Sabe o que eu acho que seria legal se eles fizessem? O Premier obrigatoriamente... É que nem a Ranked. Dois capitão, junta dois capitão e escolhe os times, entendeu? Olha, o que eu acho legal do Premier é o fato de fechar a time, véi. Então, então, você consegue fechar a time, mas aí... Eu tô meio. O Garavaro foi tudo aqui. Da hora, da hora, da hora. Alguém travou um boneco aí. Nada mesmo. Cara de enquadro. Cara de enquadro, né, você? Qual é o CPG, cara? Tem um rato. Rato, tem um. Tá comendo, você? É sério? Rato, rato, liga a espécie. Ah, os caras ativam correndo. Cavera, meu Deus. Passou um bomb. Cara, eu levei uns cinco tiros em sequência, véi. Que que foi isso? Não liga, não liga. Tem mais de meio. Meio, meio. Eu não dei nada. Peguei meio. Cara, é só ficar correndo, v****. Fultimo aí, então. É só essa... Você tomou porrada. PP, é só sair e ficar indo e voltando com o boneco, mano. Você ganha toda essa tocação. Eles vão arrumar tudo. Tá saindo atualização direto. Caverna, caverna A. Caverna A, beleza, véi. Tô virando, 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 virando. Tô virando, virando, virando. Tô virando, virando. E aí, agora? Tô loucado, cê. Faz aí. Só fiquei parado com a mira atirando. Vem pra cá. Vou bangar, vou bangar, cara. Vega. Vem, vem. Vai. Peguei uma lá. Fuguei, eu tô smokado. Vai, vou pegar uma liga. Abeliga. Nem smoke, viu? Tem que segurar ângulo nesse... Tem que sambar, sô. Tem que sambar quando segura. Caralho, é isso, cara. É só abrir correndo. Ô, raso, rouba meu kill, não! Eu acho que é porque você é muito... É porque eu não xingo os caras, véi. Tem ninguém menor. Tem ninguém rato. Vai ser pra B, hein, Hans? Eu tô abaçando rato aqui. Hans, eu vou bangar perfeitinha pra você. Nada errado, nada errado. Nada rato. Nada B? Pera, tô dando rouxando, calma. Nada B, nada B. Eu não vi. É, eu não vi. Pode ser tapete, eu não vi. Vai ser pra... Vai ser pra... Vai ser pra aí. Vai ser pra aí, ó. É. Tem um cara marcando o mês. Só um didato aqui. Vamos lá, rouxar e vai matar. Ih, tem cara que ficar na base. Tem aqui, deve ter cara aí na caverna. Ó, duas balas do pai. Pega. Que bom aí. Kill, carrega. Nada B. Ah, vou xar esse rato aqui, véi. Quero paciência. Vai recuar se tiver, B. Peguei um. O que tem aqui? Tô indo. Tem caverna. Puxa e mata ele, Hans. Tem caverna. Eu tô tirando uma mancha na parede. Acho que tem meio. Nossa. É isso, véi. O cara tá no meio da encoque de matar. Ah, eu acho que não achar que é bom. E no jogo que você fica muito ruim, no próximo, ele te bufa pra você não achar que é tão ruim. É, quer, você nunca vai desistir de jogar. Ah, você tá no B não. Ah, larga em B, viu, bebê. Caramba, que pariu. O cara roxou lá. Alguém tá com o tijolão na minha cara. Aí, minha só ficou. Peguei, peguei, peguei. Peguei, peguei. O que é isso gente, ta rolando uma confusão do c**** aqui Ai eu vou abrir e dar nesse cara aqui Ai Nossa senhora O que? Cara é bem, tem muito amarelo aqui Mano o amarelo aqui é bem rápido O cara foi dar uma f*** É B agora viu pb Não é não Não é b não tá É b não Porra eu vou ter que roxar nesse meio aqui mano Tá vendo o cara falou lá Ah meu deus cara o que que é isso Tem que pegar por cima da caverna que alguém Tem que pegar por cima da caverna que alguém Vamos bater uma Entrou Mais um pegou a ca Tá na direita O cara ta correndo com a boneca ai velho Ah não L L L Ó o pp ta correndo também Vai Pulo liga Acho que ele foi pra baixo da janela Não Não ele não subiu liga não Janela Ah não Meu deus cara Calma Hans, o cara entra aparecendo Ta aqui em dar pay fire Abre e mata É pra dar pay fire Esse pay fire ta muito feio Nossa o Hans ele come muito feio Dá certo Dá certo Não dá não Tá 30 segundos tocando ativo com o cara Mas deu certo Dá certo Dá certo Onde Você falha toda hora Vai cb agora né Tem caverna Tem caverna Tem caverna Bom ponte, que Não existiu Vale a pena Um gonna Vai Viu Vale a pena Eu não Lembre a pena O cara já voltou, filho Palácio, tá de AWP Cara, eu tô com muita mira nesse jogo, velho Ah, qual é, qual é, qual é Ele não fez isso, não, né Ele não fez isso Ele vai vir, ele quer ver? Vai tá nessa smoke Foras Cagou Sua análise de controle de qualidade Caraca, mano, os caras são muito bons nesse jogo Mano, os caras estão tomando um spanko e eles não tem medo de abrir Nossa, dois cavernos entrou Tem o meio, tem o meio também Tem o meio também, tem o meio também, o amarelo Cara, antigamente no CSGO o pessoal não abria quando tomava o spanko Não, os caras, tá nem aí os caras Tô cabeça já, pai Tô cabeça, não sei lá Vamos ver o que vai sair dessa AWP aí do rosto Ó, fala dele Fala dele Amigo, vai ô milionário Ele tava tetris, pai Ele tava tetris Tetris que ele fez barulho Grava, não, grava ele na passagem Costas, costas, costas Poxa, o cara banga E depois abre, depois que o efeito passa Aí foi esquisito Nossa Ai, que m**** Não, na moral, os caras Não tem nada meio O cara vai abrir meio quando eu fui jogando lá do Tem meio, tem meio Tá bom O Hans vai matar o meio Tem mais um Tava default o último Tava pra aí Não tava default, você matou default Milionário tá meio f*** Meio um Pega Passou ele, passou ele Passou ele, passou ele Passou, Moscou É, não quer errar não, Pepe É, não quer errar no Moscou Pô, cara Feito um smoke aqui Tava Moscou Tava saída já Pô, pô, pô Pô, pô Cai, tá no Moscou até agora o menor Pega honrado Tava Moscou, pode ter voltado Se ele tiver Moscou até agora Na moral, aí eu vou te juntar dessa vez Ele tava mesmo Problema disso aqui Olha a ganha do cara Olha a abertura dele Banguei meio, banguei meio Mas ninguém, mais ninguém Abriu, abriu, abriu Ah, não tem outro Peguei Cansei tapete aqui Quer passar meio, banguei Eu vou bagar meio Baguei na frente Nada, tapete Vou coar Já o show, ó, já o show a todo Falei, eu falei Acho que passou de jogo, Pepe Não sei Aí, ó, passou mesmo Ué, que eu vou abrir esse meio, cara Eu sou leão Pô, você dá muito Andou não Isso aí, vai Vou abrir o meio Eu confio em mim Olha lá, ó Nada meio O cara tá brincando de sambalho com o boneco 1L 2L Ah, eu tomei bala que não era pra mim, mano O cara abriu na janela, todo mundo escondia O cara vai vir nas costas O presencial, o jogo tá bom Fechou meio O cara acerta eu, velho O cara acerta eu, velho O que é isso, cara? Como tem caverna? Não, feche, meu amigo Fechou, hein O que é isso, pela venta, Pepe? Ah, o cara comprou Peguei do cara Também Ae, deixou sozinho Dois janelas Eu só apertei W na área Depois o B foi meio E deixou sozinho Depois foi e voltou Ué, na hora que eu vi que eu tava de P90 Dois abriu janela Eu voltei, ué O que é que eu sou penapê, velho? Open my eyes Let me wake up Penthouse Shake up Filling up Take up You ready? Shirt, raise up I'm ready for confetti And party until it's gone How long we get it right?